Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros. Você está no Expresso Conservador. Seja muito bem-vindo. Pessoal, queria pedir de início para vocês responderem uma pergunta. Em quem vocês irão votar esse ano para candidato à presidência da República? Escreva aí. Deixe o comentário aí com o nome do seu candidato. Estou fazendo uma pesquisa. Mas, pessoal, agora assunto sério, tá? Muito sério. Preciso de ajuda de vocês. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe e deixe aí no comentário em quem você vai votar. É importantíssimo. Deixe o seu like também, tá? Porque nós precisamos alcançar o maior número de pessoas. O que eu vou trazer aqui hoje é um assunto que poucas pessoas tocam, poucas pessoas conhecem, tá? Muitas empresas dependem dessa empresa que eu vou trazer aqui. Dependem dos investimentos dela. E poucas pessoas sabem disso. Para você ter uma ideia de como essa empresa é grande, ela controla ativos que são maiores que o PIB de todos os países, exceto China e Estados Unidos. Ela só não comanda ativos maiores que os PIBs de China e Estados Unidos. é impressionante, gigantesca. Ela é desproporcional, vamos dizer assim. Vamos colocar dessa maneira. Para que você entenda, eu preciso que você preste bastante atenção, certo? Não perca nada do vídeo. Assista o vídeo inteiro, porque você vai ter informações importantíssimas e preciosas. Se você sentir vontade, recorte o vídeo em pedaços aí e distribua no WhatsApp, no Telegram. Eu não me importo com isso. Eu quero alcançar pessoas, tá? E é por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês para que se inscrevam, para que compartilhem, deixem o seu like, para gerar engajamento, porque o YouTube recomenda para mais pessoas que vão ver também e vão acabar se libertando dessas amarras aí que nós temos na vida da gente, certo? Então vamos lá. Depois da nossa vinheta, você vai conhecer quem é essa empresa e a proporção do que ela faz, certo? Bom, meus amigos, eu vou começar falando do fundador dessa empresa. Eu vou colocar na tela para vocês a página. É um pequeno resumo. Eu gosto de usar a Wikipedia porque tem sempre um resumo para você entender quem é o dono dessa empresa e o CEO dessa empresa, certo? Larry Fink. Lawrence Douglas Fink. Tá certo? Ele nasceu em 1952. É um empresário bilionário americano. Ele é presidente e CEO da BlackRock. Uma multinacional americana de gestão de investimentos. A BlackRock é a maior empresa de gerenciamento de dinheiro do mundo, com mais de 10 trilhões em ativos sob gestão, dando à empresa enorme poder sobre o sistema financeiro global. Em abril de 2018, o patrimônio líquido de Larry Fink, certo? Foi estimado em 1 bilhão de dólares. Ele faz parte do Conselho de Relações Exteriores e Fórum Econômico Mundial. Dois órgãos que nós já falamos aqui, o CFM, e falamos também do Fórum Econômico Mundial. Estamos sempre falando sobre isso, sobre a agenda do Great Reset, certo? Isso não é novidade para vocês. A novidade... Vejam só, a fortuna pessoal dele nem é tão grande em relação aos outros bilionários que existem aí. A fortuna dele é 1 bilhão de dólares, estimado em 1 bilhão de dólares. Hoje, um pouco mais. E aí, isso foi em 2018, a estimativa, certo? Então, vocês vejam bem. Esse é o Larry Fink. E olha o tamanho da empresa que ele controla. 10 trilhões de dólares. É maior que o PIB de qualquer país do mundo, exceto China e Estados Unidos. Então, vocês imaginam o poder e influência que ele tem. Se ele chegar e falar, olha, eu vou investir em tal mercado, com certeza, aquele mercado sobe. Se ele falar, olha, eu vou retirar os meus ativos, eu vou vender os ativos dessa empresa, ou se ele nem precisa falar, ele vender os ativos, com certeza as outras empresas vão seguir também e vão vender. Vocês vão entender o porquê que eles seguem o que Larry Fink faz com a BlackRock. Vocês vão entender já já o que é o sistema Aladdin, ou Aladdin, como ele chama, certo? Então, vejam só. Eu separei aqui uma reportagem que deixa, assim, mais ou menos claro e não vamos nos alongar tanto no vídeo, para não ficar uma coisa de mais de uma hora, tá certo? BlackRock, ó, a empresa secreta que é dona do mundo. A hiperinflação vai mudar tudo e está acontecendo. Vocês já ouviram falar da inflação no mundo, né? Eu tenho cansado de falar sobre isso aqui no canal. Falaram, olha, no mundo inteiro a inflação está atingindo níveis altíssimos. Os maiores níveis nos últimos 40, 50, 60 anos, tá? O maior truque que o diabo já fez foi convencer o mundo de que ele não existe. Isso é uma citação excelente, porque é exatamente o que a BlackRock vem fazendo. Convencendo o mundo de que ela não está fazendo nada ali, quietinha, escondidinha. E vocês vão entender o porquê dela ficar escondidinha e nenhuma mídia praticamente falar nela. Como deveria, certo? Raramente você tem alguma coisa sobre a BlackRock aí. A inflação veio para ficar. Não foi transitório, nunca foi. Agora estamos à beira de um colapso econômico, algo que não víamos desde 2008. Acontece que imprimir um quarto da oferta total de dinheiro em questão de meses não é uma boa ideia. E realmente, aqui no Brasil se imprimiu dinheiro, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. Por isso que agora nós temos essa questão da inflação. Somado, é claro, a essa quebra na cadeia de suprimentos. Então, acaba tendo falta de produtos e isso também gera inflação. Tudo contribui para a inflação, tá? Para piorar a situação, a empresa secretamente, que está secretamente puxando as cordas por trás de tudo, está prestes a ocupar o centro do palco. Entre na BlackRock. A empresa que possui você e você nem sabia. E realmente. A empresa possui você e você não sabia disso. Poucas pessoas sabem. Fundada por Larry Fink em 88, a BlackRock é o fundo de Wall Street mais poderoso do mundo. Agora já não é mais 9, tá? São 10 trilhões em ativos. Um aumento de 15% que eles tiveram no final do ano. Isso é maior que o produto interno bruto de todos os países do mundo, com exceção da China e dos Estados Unidos, como eu falei para você. Agora, olhem esse número surpreendente. Se você ganhasse um dólar a cada segundo, um dólar por segundo. Certo? Um dólar por segundo. Você demoraria 240 mil anos para ter o valor da BlackRock. Entenderam a dimensão? A proporção do tamanho dessa empresa? Agora imagine vocês a influência que eles têm no mundo. E vocês vão entender já já. Um exemplo que eu vou dar para vocês, em 2008. O que gerou a crise de 2008? Foi a securitização de dívidas. Ou seja, securitização de financiamentos, cartão de crédito, imobiliários. Você comprou um carro, tinha seguro lá do endividamento que você fez. E esses endividamentos bons ou ruins eram fatiados e vendidos. Isso foi gerando uma bolha. Até que essa bolha estourou em 2008. E foi algo sem precedentes. Tanto que os elementos do Banco Central Americano, dos bancos lá, tinham dificuldade de entender. E eles chamaram quem para ajudar? A BlackRock. Por que que eles chamaram a BlackRock? Porque Larry Fink foi um dos criadores desse sistema de securitização. Então eles chamaram o pai da criança para olhar o estrago que a criança fez. Certo? E ele ajudou. Mas tudo tem um preço. De lá para cá, o tamanho da BlackRock vem só ampliando. E vocês vão entender já já como é mais profundo do que isso ainda que eu estou falando aqui. Certo? Eu sei que você está cansado disso. Existem muitas empresas e pessoas poderosas que têm dinheiro de sangue suficiente para triturar todos em uma pasta. Mas eis que o porquê você deve ficar particularmente assustado com a BlackRock, tá? Você pode clicar aqui, ó. Você vai ser redirecionado para o Twitter, tá? Então você clica aqui e você vai... Eu não sei se está no ar. Isso, ainda está no ar, ó. Aí você pode ver aqui, ó. Plano de escravização. Então, imprimir toneladas de dinheiro. Check. Já foi feito. Tributar sobre ganhos não realizados com o aumento do número. Check. Alegar que você está usando para criar empregos de infraestrutura. Check. Estão fazendo isso. Fazer com que você dependa da assistência do governo. Será que estão fazendo isso? Olha só, né? Aumentar o imposto sobre ganhos não realizados. Tá certo? Dica. Se eles se importassem, eles iriam taxar a BlackRock. E realmente não taxam. Isso é só para você ter uma pequena ideia, tá? Uma pequena ideia. A liquidez absurda da BlackRock significa que se você olhar para quase todas as grandes empresas de capital aberto do mundo, descobrirá que a BlackRock é seu primeiro, segundo ou terceiro maior acionista, tá? Eu não botei muita fé. Eu falei, olha, eu sei que eles têm investimentos aí em todos os lugares, mas não acho que seja o primeiro, o segundo ou o terceiro de todos os lugares das empresas aí. Vamos analisar? Eu olhei aqui, ó, as maiores. Apple, certo? Vamos olhar aqui nos... Primeiro vocês vejam... Vou mostrar aqui antes, ó. Pontuação total de risco ESG. Nós vamos falar sobre isso. Então marque aí, ó. Você está vendo que as empresas têm essa pontuação. Estou mostrando para você aqui. Você procurando aqui, ó. Yahoo Finanças, tá? Você vai clicar aqui, ó. Detentores. Vamos ver quem são os maiores detentores do mundo. Os maiores detentores da Apple aí. Deixa eu só diminuir para vocês verem. Olha só quem aparece aqui em segundo na lista. BlackRock. Vanguard é a segunda maior empresa do tipo da BlackRock. Ela comanda 7 trilhões de dólares. Se você juntar as três maiores empresas, que são a BlackRock com 10 trilhões, a Vanguard com 7 trilhões e a State Street com 4 trilhões, você tem um controle maior que o PIB da China e dos Estados Unidos. É mais dinheiro que o PIB da China e dos Estados Unidos que esses três que estão aqui na lista. Vanguard, BlackRock e State Street, tá? Eles três estão aqui na Apple. Agora vamos ver outras empresas. Olha só. Amazon, certo? Quem está aqui? BlackRock, Vanguard e State. Vamos ver aqui a Meta Platforms, tá? A Meta, que é a dona do Facebook. Vanguard, BlackRock e State Street. Agora aqui, ó. Alphabet Incorporation, no Google, tá? Vanguard, BlackRock e State Street. Tá os três aí. Outras ações do Google aqui, tá? No Nasdaq. BlackRock, tá aqui, ó. Vanguard, State Street. Os três, certo? Temos também aqui, ó. Spotify. BlackRock, tá bem aqui, ó. Certo? Isso eu tava falando, assim, de empresas aleatórias. Olha só aqui no Brasil. Itaú SA. BlackRock eleva posição nas ações da empresa, certo? Tá no Itaú também. Tá no Bradesco. Tá nas grandes empresas. E detalhe, quando ela não está diretamente na empresa, como acionista da empresa, ela comanda algum fundo ou alguma outra empresa, ela tem parte nessas outras empresas que tem, que detém as ações da empresa que está livre dela, né? Então, ela, de qualquer jeito, ela tem participação. Se você procurar na Tesla... Eu vou pôr aqui, ó, pra você ver. Na Tesla, ela também tem, ó. Deixa eu só ver se é aqui a aba de procura. Aqui, ó. Procurar na hora aqui pra vocês, ó. Vamos ver quem são os detentores, tá? Vanguard, Vanguard, BlackRock, BlackRock, State Street Corporation também está aqui, ó. Certo, ó. State Street, BlackRock, Vanguard, na Tesla. E se você for assim, uma por uma, não precisa acreditar em mim, gente. Vá lá no Yahoo Finance. Você vai conseguir enxergar isso. Coloque as empresas brasileiras. Eu tenho até uma listinha que eu fiz manualmente. Pra você ter uma ideia. Por que que você não vê na grande mídia? Olha só, ela tem participações na Fox News, New York Times, CNN, NBC, ABC, The Sun, New York Post e Sky News. São algumas das empresas de mídia que ela tem participação. E se ela tem participação, ela tem influência. Isso é óbvio. Que a participação dela geralmente não é pequena, é grande. Certo? Aí você fala assim, mas, pô, e nas redes sociais? Você viu aí, ó. Ela tem participação na Google. Ela tem participação na Apple. Facebook. Na Meta, né? Que é Facebook, Instagram. WhatsApp. Em tudo isso ela tem participação e não é pouco. Então imagine a influência que ela tem. Ela tem influência nos grandes bancos. São alguns bancos, principalmente ali de Wall Street, Goldman Sachs, Citibank, Bank of America. São alguns, JP Morgan. São alguns dos grandes bancos que ela tem participação alta. Então ela tem influência. Tem muita influência. Imagine o poder que esse homem tem nas mãos. Se ele é chamado. Pra você ter ideia, nessa crise da pandemia, há mais registros de ligações do secretário de Finanças dos Estados Unidos para o Larry Fink, do que para o Joe Biden, que é o presidente da república. Ou seja, quem resolveu esse problema da epidemia aí? A questão financeira. BlackRock. Ele só não tinha mais chamadas do que para o presidente do Federal Reserve. Ou seja, o presidente do Banco Central recebeu mais chamadas do secretário de Finanças. É impressionante a influência que esse homem tem. E aí está o grande perigo, tá? É justamente essa influência que é um perigo danado, ó. A liquidez absurda da BlackRock significa que se você olhar para quase todas as grandes empresas de capital aberto do mundo, descobrirá que a BlackRock é seu primeiro, segundo ou terceiro maior acionista. Vai em frente, experimente. Esse link eu vou mandar lá no canal do Telegram, tá? Então se você não está lá, entra lá para você conseguir ver isso aqui, ó. O que a BlackRock faz é aterrorizante. Se você juntar as três grandes empresas de gestão de ativos, sendo BlackRock, a Vanguard e a State Street, elas controlam um coletivo de 15 trilhões. Hoje já passou para 21 trilhões. Pasmo em vocês, tá? Mas não é por isso que você deve ter medo da BlackRock. Você deve estar aterrorizado porque eles são o eixo central entre Wall Street e Washington. Durante a crise imobiliária de 2008, quando o governo resgatou gigantes, grandes demais para falir, como o Lehman Brothers, Citigroup, AIG, Fannie Mae, Fred Mac, certo? Quem você acha que o Federal Reserve contratou para limpar a bagunça? É o que eu falei, a BlackRock. Antes da crise financeira, eu nem conheci o nome, mas nos anos após o colapso do Lehman Brothers, a BlackRock apareceu em todos os lugares, em toda parte. Mesmo o Reich Butcher, correspondente financeiro alemão, cobrindo Wall Street por mais de uma década. Ele não conhecia até 2008. O que tornou tudo isso pior é que a BlackRock detinha ações significativas nas instituições exatas que estava ajudando a resgatar. Vejam só, o conflito de interesses danado. Em finanças, chamamos isso de propriedade circular. Eu apenas chamo isso de economia de merda. É o que está falando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Exatamente aqui. Tá certo? A BlackRock também possui parte da CNN e da Fox, como eu falei para vocês. O que significa que podem influenciar unilateralmente o fluxo de informações bipartidárias. Ou seja, todo fluxo de informação, eles têm a condição de controlar. Tá bem? Então, olha só. E eles tinham participação no Twitter até a compra por Elon Musk. E aí vocês viram como fluiu a informação a partir do momento que o Elon Musk comprou. Pessoas que não apareciam em hipótese alguma no meu feed de notícias começaram a aparecer. Como Siqueira Júnior, por exemplo. E isso porque eu o seguia. E eu tinha ativado para receber notificações. Não recebia as notificações e ele não aparecia no meu feed de notícias. Quando eu lembrava do Siqueira, eu ia olhar o que ele estava falando. Certo? De acordo com William D. Cohen, autor do bestseller House of Cards, o fundador da BlackRock, Larry Fink, é como o mágico de Oz, o homem atrás da cortina. Certo? A grande jogada da BlackRock, a próxima. Na verdade, como a BlackRock tem o hábito de criar gabinetes paralelos antes de transições presidenciais, eles foram oficialmente nomeados como o quarto poder do governo pela mídia e por aqueles do setor financeiro. Vejam só a que ponto chegou a influência. Serem nomeados pela mídia e pelas pessoas do setor financeiro, os grandes, os peixes grandes do setor financeiro como o quarto poder do governo. Certo? A razão pela qual a BlackRock é tão eficiente em ajudar os governos de todo o mundo é que eles usam um extenso programa de tecnologia chamado Aladdin. Ou Aladdin. Que opera mais de 21,6 trilhões em ativos. E agora esse número é maior ainda, tá? Tá em torno de 23 a 24 trilhões em ativos. Então eles recebem informações de todas as empresas. A Vanguard, a State Street, o Banco Central americano, o Banco Central japonês, os bancos centrais europeus utilizam o Aladdin. Eu não consegui verificar se o Banco Central brasileiro utiliza, mas provavelmente, até porque as empresas com mais de um bilhão em caixa utilizam esse sistema. E aí a BlackRock recebe informações do mundo, caminhões, né? Aliás, caminhões é pouco para expressar. Um mar de informações todos os dias das transações financeiras de todos esses que foram citados aí. Os bancos centrais, as grandes gestoras de fundos de investimento, as grandes gestoras de dinheiro do mundo, os bancos, tudo isso, certo? O TLDR, que é que a Aladdin é aproximadamente 5 mil supercomputadores que agora atuam como sistema nervoso central para os investidores e gestores de ativos mais sofisticados do mundo. Como eu falei, mais de um bilhão em caixa, eles estão utilizando o Aladdin. Aqui está o que vai acontecer a seguir. Sugestão dramática no fim da música mundial. No início da pandemia, a BlackRock ajudou o Federal Reserve a comprar títulos corporativos, ou seja, quando o governo compra a dívida corporativa para salvá-los. E provavelmente fará isso novamente nos próximos meses. Minha previsão é que, após os feriados, o governo Biden e a narrativa da mídia mudarão, tá? Disso aqui, para um mantra de colapso econômico mundial. E já começou. Você tem ouvido falar do colapso econômico mundial, da fome no mundo, da inflação no mundo, tudo isso você tem ouvido. E faz parte da agenda. Os americanos que ficaram fartos de uma doença com uma taxa de sobrevivência de 98%, quando não tiveram dinheiro para comer ou gasolina suficiente para dirigir na estrada, tá certo? Talvez não fique tão ruim, mas os relatórios indicam o contrário. Você clicando aqui, você vai ter acesso, tá? Vou até abrir para o que vocês vejam aqui. É só você olhar aqui, ó. Eu vou mandar o link principal lá no nosso canal do Telegram, e aí vocês acessam, porque é muita informação, vocês não têm noção. Pensamentos finais. Por que você não ouviu falar da BlackRock? Por que você não deveria conhecê-los? Exatamente isso. Você não ouviu falar deles, porque você não deveria conhecer. Não quero entrar em território de conspiração aqui, mas a maior parte da cobertura da mídia sobre a BlackRock parece ser discretamente despriorizada e retirada da visão convencional. E é. Vá no Google e digite lá BlackRock. Veja o que você encontra. Pouca coisa. O que você encontra é muito repetido. Isso que eu achei, essa reportagem que eu achei aqui, não aparece lá no Google. Eu procurei no Google, não achei. Eu fui achar ela quando eu estava procurando uma imagem para fazer a capa do nosso vídeo de hoje, certo? Enquanto isso, há forças pressionando contra a economia agora. Não tenho certeza do que acontecerá a seguir. Talvez você, eu ou o resto dos meus leitores devêssemos juntar nossos fundos e começar um bunker em Nevada ou algo assim. Ninguém da BlackRock está recebendo um convite. E se você ainda não acredita que a BlackRock está tentando minimizar seu poder, apenas ouça o que o seu fundador disse em entrevista a Bloomberg. E eu vou marcar na tela porque está claro aí. Para ficar mais fácil. Isso pode parecer banal, mas é muito importante para mim ser visto como um bom ser humano. Uma pessoa carinhosa que sempre parece real e despretensiosa. E uma coisa que digo a todos, talvez você não consiga imprimir isso. É que eu sou a mesma merda de 30 anos atrás. E eu estou realmente orgulhoso disso. Tá certo? Então vocês vejam aí. Como é importante. E detalhe, eu falei para vocês que eu ia falar do ESG. Então eu rapidamente vou falar. O ESG é um sistema para gestão corporativa, governança corporativa. As políticas sociais e ambientais da empresa. É uma pontuação. Até 2018, ninguém estava nem aí. A partir de 2018, depois de um e-mail do Larry Fink falando, olha, nós vimos que a sociedade em si dá importância para isso. E a partir de agora nós vamos dar importância também. Vamos ter que começar a investir somente em quem tem uma boa pontuação. Certo? E você pode encontrar isso aqui na carta dele, no próprio site da BlackRock. Olha só. Como a gestora de ativos da BlackRock investe em nome dos clientes. E eu estou escrevendo para você como consultor e responsável fiduciário desses clientes. O dinheiro que gerimos não é nosso. Pertence a pessoas em dezenas de países que buscam seus objetivos financeiros de longo prazo, como a aposentadoria. Temos uma grande responsabilidade perante essas instituições e indivíduos, que são acionistas da sua empresa e milhares de outros, de fomentar a geração de valor no longo prazo. As alterações climáticas tornaram-se um fator decisivo nas perspectivas das empresas a longo prazo. Em setembro do ano passado, quando milhões de pessoas saíram às ruas, e você nem... Ninguém lembra disso, né? Para exigir medidas contra as mudanças climáticas. Milhões de pessoas, uma ova, né? Muitos enfatizaram o impacto significativo e duradouro que elas terão no crescimento econômico e na prosperidade. Um risco que até agora os mercados têm sido lentos em repeti-lo. Mas a consciência está mudando muito rapidamente, e acredito que estamos à beira de uma mudança estrutural nas finanças. Certo? Em resumo, resumo da carta. Ele só vai investir em empresas que têm uma boa pontuação ESG. O que conta nessa pontuação? Por exemplo, se você tem... Se a empresa tem gerentes, no plural, se tem diversidade de gêneros, qual a política dela, as políticas sociais da empresa, as políticas ambientais, se ela faz compensação de carbono, tudo isso. A questão de governança ainda... A governança corporativa é uma coisa bem subjetiva ainda. É mais subjetiva do que é isso que eu te falei. Então, é uma pontuação que está aberta à interpretação. Basta fazer uma açãozinha de crédito de carbono, sua pontuação sobe. E assim por diante. Tá certo? Então, vejam o tamanho da influência. Bastou um e-mail. Um pequeno e-mail dele, e está tudo mudando no mundo. Tá certo? Isso é para vocês terem uma noção do que está por trás do poder, o que está por trás das cortinas. O vídeo hoje ficou muito longo. Peço até desculpas, mas é que ficou muita informação de fora, gente. Muita informação de fora mesmo. Então, eu peço a vocês que ajudem, compartilhem, assistam o vídeo, porque é importantíssimo. Se você chegou aqui no fim e perdeu alguma parte, assista. É muita informação para você entender um pouquinho do que está nos bastidores do poder. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.